Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo, talvez um pouco polêmico, talvez não umas pessoas são a favor, outras pessoas são contra mas eu vim aqui contar um pouco pra vocês sobre a minha história com o vegetarianismo eu me tornei vegetariana no final de 2017 vou contar pra vocês um pouco da minha história com a carne e com a falta da carne na minha vida e também vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram eu vou responder algumas perguntas aqui e vou selecionar 5 perguntas pra responder lá no Instagram então se você ainda não me segue lá, me segue eu vou deixar o link aqui embaixo depois passa lá pra conferir as outras perguntas que eu vou responder também e antes da gente começar, deixa o seu like se você ainda não fez isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra se a gente der sorte o YouTube te notificar quando eu postar vídeo novo por aqui às vezes ele não notifica mas é importante ativar o sininho pelo menos pra ter uma chancezinha a mais então como eu falei, eu comecei essa minha jornada no vegetarianismo no final de 2017 eu nunca fui uma pessoa muito comedora de carne digamos assim eu nunca fui muito fã de carne pra mim sempre foi assim tá, como carne gosto não vou dizer que eu não gostava porque eu também não sou uma mentirosa eu não tinha aquela relação assim de ah, preciso ter uma carne eu sei que tem pessoas que precisam ter carne em todas as refeições e pra mim eu era assim se eu não tivesse carne tava tudo bem mas se tivesse eu comia também comia todos os tipos de carne mas era mais ou menos assim a minha relação com a carne desde pequena eu nunca fui muito assim sabe, nunca comi muita carne eu sempre tive na minha cabeça assim que ser vegetariana era uma coisa impossível e o que me impedia de parar 100% de comer carne não era o fato de eu precisar comer a carne e sim o fato de que as coisas que eu mais gostava de comer todas elas tinham carne hambúrguer vai carne pastel vai carne tipo, não tô falando de arroz e feijão comida do dia a dia mas eu pensava assim nossa, panqueca é minha comida favorita vai carne como é que eu vou ser vegetariana se eu gosto de comer isso? e eu não enxergava que existiam outras possibilidades outras infinidades de ingredientes que era possível eu colocar na minha alimentação ao invés de comer carne eu devo muito disso ao Anderson que é o meu amorzinho porque ele que me ajuda ele que inventa os hambúrgueres hambúrgueres? hambúrgueres? ele que inventa assim os hambúrgueres de ervilha de aveia enfim, ele mira a bola assim as receitas pra me ajudar e ele tem me ajudado muito nisso então gente, não existe nada que eu não coma eu como pastel, eu como pizza eu como ch-salada eu como todas as coisas que eu gosto mas eu não como elas recheadas com carne isso foi tipo um divisor de águas pra mim quando eu descobri que eu poderia me alimentar de outra forma sabe, foi assim meu primeiro passo pra eu conseguir caminhar nessa jornada e outra coisa que eu também acho muito legal falar é que eu acho que isso é uma coisa que já veio de mim também mesmo quando eu comia carne eu ficava com peso na consciência de estar comendo justamente por amar muito os animais por ter compaixão por eles empatia e eu me culpava de certa forma comia com todo o prazer do mundo porque eu não sou hipócrita de dizer que não mas no fundo eu tinha sempre aquele pensamento tipo, ai, não quero ver não quero saber como que eles foram mortos não quero saber o que aconteceu não quero saber como ele chegou no meu prato porque se eu soubesse provavelmente eu iria sofrer e eu acho que a maioria das pessoas devem viver dessa forma porque ninguém quer ver o animal ser abatido ninguém tem prazer nisso pelo menos eu acho que não e se você que está assistindo tem prazer em ver isso talvez você não seja muito normal e falando um pouco sobre o estalo que deu na minha cabeça de eu querer parar de comer carne é até um pouco engraçado porque aqui onde eu moro tem bastante vaca boas, essas coisas, né? e um dia eu estava indo numa lagoa que tem aqui perto da minha casa e no caminho tinha uma vaca deitada ou seja, pra gente passar a gente tinha que passar por ela pra conseguir chegar no lugar onde a gente queria chegar e, gente, ela era tão doce tão mansinha quando eu fui colocar a minha mão nela ela fechou o olho assim igual um cachorro, sabe? foi exatamente igual assim pedindo carinho, sabe? vindo até a minha mão pra ela ganhar mais carinho e aquilo ali você assistindo isso você pode achar que eu sou louca da cabeça mas aquilo ali pra mim foi tipo um estalo você pensei nossa, eu não posso continuar me alimentando desse bicho olha o afeto que ele tem olha a necessidade que ele tem de carinho assim como a Lola e a Elas, os dois cachorros que eu tenho na minha casa eu jamais comeria elas ali foi meu primeiro estalo eu comecei a pensar na minha paixão pelos animais no amor que eu tenho por eles e por que que eu precisava realmente comer por que que eu precisava me alimentar deles se eu poderia comer outras coisas, sabe? então eu comecei todo um trabalho de ir tirando aos poucos a carne no começo foi bem difícil porque eu ainda tinha vontade de comer e eu também não queria ser mentirosa comigo mesma tipo assim, ah, não vou comer e ficar ali tipo salivando olhando aquele pedaço de carne o meu objetivo era que a mudança partisse de dentro da minha mente primeiro, sabe? tipo, eu realmente entender que eu não quero que eu não tenho vontade não parar de comer e ficar ali com a barriga roncando e necessitando a boca salivando por causa daquele resto mortal do bicho então foi todo um trabalho no começo eu parei com a carne de boi continuei comendo frango e peixe depois eu parei com o frango e depois eu parei com tudo parei com peixe, enfim eu não sou vegana porque eu continuo consumindo ovos, leite e derivados eu graças a Deus nunca tive o hábito e nunca fui a favor de pele de bicho de roupa confeccionada com couro, com lã essas coisas eu nunca fui a favor disso muito antes de eu ser vegetariana e também não sou a favor de usar produtos testados em animais sei que muitas vezes eu ainda acabo usando um ou outro mas aos poucos eu vou tentando tirar comecei a adquirir o hábito de ler rótulos então eu sempre priorizo aquele produto que não é testado em animais mas como eu ainda consumo ovos e leite eu não sou considerada vegana na verdade eu não sou nem considerada vegetariana é ovo lacto vegetariana bom, acho que deu pra explicar um pouco da minha história com a carne com os animais eu não quis falar sobre tudo ainda porque eu vou ler as perguntas de vocês e vou acrescentando aqui conforme eu for lendo a Naila Laver me perguntou assim antes gostava de verduras, legumes, tanto quanto agora sim, eu sempre gostei muito de verduras brócolis, repolho, tomate, cenoura, alface, rúcula, espinafre ervilha, meu favorito sério, eu amo ervilha milho tipo, eu sempre gostei muito de vegetais e essa foi uma grande vantagem minha porque se você me vê em qualquer coisa recheada com, assim, bem caprichada com vegetais pra mim é a melhor alternativa que existe eu fico super feliz de comer isso porque eu realmente gosto sempre gostei agora eu gosto mais ainda porque eu aprendi a incrementar descobri novos métodos de preparo que mudam o sabor, enfim então agora, com certeza, eu gosto muito mais de legumes do que eu gostava antes mas eu sempre gostei a Eve Ilustra perguntou qual foi seu principal motivo? como eu falei o meu pontapé inicial foi o amor pelos animais porque até então eu não tinha noção do impacto ambiental que o consumo de carne causava no planeta eu não quero entrar muito a fundo nesse assunto porque eu não tenho, assim, muita noção de números pra falar pra vocês posso passar aqui alguma informação errada mas quando eu comecei a entender toda a poluição, todo o dano que a pecuária causa pro planeta isso foi realmente um choque, assim, pra mim eu vi não, realmente, eu tô fazendo a coisa certa eu realmente não quero participar da destruição do planeta eu quero poder preservar esse lugar aqui pros meus filhos, pros meus netos então esse é, assim, o meu segundo principal motivo além do amor aos animais e tá vindo um sol aqui eu vou ter que fechar a cortina inclusive eu vou deixar aqui embaixo o nome de dois documentários que eu assisti um deles é bem forte então só assista se você tiver estrutura emocional pra isso e também vou deixar um outro que é leve é tranquilo pra você assistir não tem imagens fortes de animais sofrendo nem nada assim mas que é muito, muito, muito interessante eu fui assistir ele essa semana e fiquei, assim, impactada com a quantidade de informações que tem lá e eu acho que, assim, ele deveria ser compartilhado pro mundo inteiro ele tá na Netflix, esse documentário então é bem fácil pra vocês encontrarem vou deixar o nome aqui na descrição pra vocês, tá? Manu Pinheiro perguntou é difícil manter a rotina sabendo que todos comem coisas normais? então, é... assim, eu respeito o que cada pessoa come tanto que o Anderson Mário comigo se alimenta de carne na minha família todo mundo come carne eu respeito cada um eu acho que cada pessoa tem que estar com a sua consciência tranquila daquilo que tá fazendo não cabe a mim ficar impondo pras pessoas o que elas têm que fazer, né? acho que já tá todo mundo bem grandinho então eu acho super tranquilo porque na maioria das vezes se, por exemplo, eu vou almoçar na minha mãe eu sei que não vai ter só carne lá pra comer vai ter arroz, vai ter salada vai ter outras opções que eu posso comer sem ser a carne pra mim é super tranquilo não tem nada de difícil, não Sarah Olive 12 perguntou você tem alguma religião? se sim, o vegetarianismo diz algo contra? então, eu sou cristã mas o fato de eu ser vegetariana não tem nada, nada, nada a ver com espiritualidade eu quero deixar isso bem claro porque eu sei que tem algumas religiões que isso influencia e tal mas pra mim, gente, não tem nada a ver com espiritualidade eu não acredito que isso interfira em nada na minha vida eu comer ou eu deixar de comer então é muito importante eu deixar isso bem claro aqui porque não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta então eu acho muito interessante estar respondendo ela pra vocês Estúdio 04 o Ju perguntou você aguenta mesmo não comer carne? porque eu não gente, todo mundo aguenta qualquer coisa porque você não come sob tortura ninguém tá ali furando seu corpo, tá ali puxando seus cabelos pra você comer não é uma questão de decisão se você escolhe comer, você come se você escolhe não comer, você não come então não tem essa de aguentar ou não aguentar, sabe? é uma questão de decisão mesmo Maria Amaral perguntou ajuda na sua saúde? muito boa essa pergunta primeiro, eu fiz uma coisa muito errada que até hoje eu ainda não fui no nutricionista tudo que eu tô fazendo é indo pelo Google e eu não recomendo pra ninguém vá no médico, vá no nutricionista pra você fazer tudo bem certinho se você decidir se tornar vegetariano peraí que eu vou abrir a janela que tá ficando escuro e apesar de eu não ter ido no nutricionista eu não tenho uma diferença imensa que eu não sei se tem relação com a carne mas tem grande chance de ser porque junto com a carne eu comia coisas gordurosas e coisas que faziam mal eu não comia vegetais e coisas naturais então eu acredito que tenha tudo a ver mas eu percebi que o meu colesterol diminuiu absurdamente eu sou uma pessoa que tive colesterol durante mais de 3 anos muito elevado e eu não conseguia controlar de jeito nenhum depois que eu parei de comer carne eu voltei pra fazer os meus exames e meu colesterol simplesmente tinha baixado assim, sem explicação claro que tem explicação mas pra mim foi sem explicação porque eu passei 3 anos tentando controlar e eu não conseguia de jeito nenhum e ele simplesmente baixou então com certeza eu parar de comer carne influenciou muito na minha saúde enfim, mas eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso sobre o que faz bem se faz bem pra saúde ou não é melhor um médico dizer isso pra você a Evelyn 7132 perguntou como é se acostumar? porque quase tudo é do animal realmente quase tudo é do animal eu até tava falando sobre isso nos stories ontem a impressão é que dá que não existe outro ingrediente a gente vive numa cultura que tá enraizado isso parece que é obrigatório ter algum tipo de carne as coisas são recheadas sabor carne sabor carne de frango carne de porco as pessoas botam presunto ali onde não precisa ter o presunto dava pra fazer só com outra coisa então realmente é muito difícil sabe? mas eu não tô falando isso pra desencorajar e também esse vídeo aqui não é pra incentivar ninguém eu até devia ter falado isso no início não tô aqui pra incentivar ninguém nem pra desencorajar nem nada só quero compartilhar aqui com vocês a minha história mesmo mas realmente é difícil porque você vai nos lugares e as pessoas acham que você não existe tipo, não existe vegetarianismo na terra não existe pessoas que não se alimentam de carne parece que é isso e isso é uma coisa que todos os estabelecimentos deveriam pensar porque se eu não como carne e no seu restaurante só tem carne pra vender eu nunca vou gastar o meu dinheiro no seu restaurante entendeu? e aí do lado do seu restaurante tem um outro que tem uma opção vegetariana super gostosa obviamente eu vou ir comer naquele restaurante e se eu conhecer outras pessoas vegetarianas que provavelmente eu conheço eu vou recomendar aquele restaurante pra essas pessoas entendeu? então é uma sacada também de eles quererem ganhar dinheiro seria muito melhor pra eles e pra nós também que somos vegetarianos e outra coisa que eu também preciso falar que eu acho engraçado parece que eles acham que todo vegetariano tá de dieta e aí quando tem uma opção vegetariana o que que é? pastel de massa integral assado sabor bróconis é quase sempre isso ou às vezes tem uma coisa de tomate seco enfim mas é sempre a mesma opção e tipo, sempre com massa integral qual que é a dificuldade de fazer o pastel que você faz pra todo mundo recheado de carne mas ao invés disso fazer recheado com algum vegetal e assim bem gostoso bem caprichado mas tudo bem eu acredito que isso tá mudando muito até porque o vegetarianismo é assim, graças à internet né eu acredito que ele tem se espalhado mais então mais pessoas têm conhecido sobre isso hoje eu tô aqui dando meu depoimento pra você amanhã você pode ver um documentário na internet você pode ver uma outra pessoa falando sobre isso isso mudar o seu ponto de vista ou um dia na semana você deixar de comer carne pra você ajudar o meio ambiente por exemplo então eu acredito que isso tá mudando muito e hoje em dia é muito mais fácil do que antes de você encontrar opções vegetarianas e opções gostosas, sabe até eu tô aqui com um papelzinho de uma lanchonete que abriu aqui perto que tem uma opção vegetariana bem gostosa e bem caprichada assim de um lanche de grão de bico de hambúrguer de grão de bico que parece ser muito bom então eu acredito que isso tá mudando no começo ainda é um pouco difícil é uma questão de se adaptar mas eu acredito que vai mudar muito ainda se Deus quiser e é isso gente vou encerrando esse vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo e também de me conhecer um pouco mais porque eu não tenho muito hábito de ficar falando sobre mim sobre as coisas que eu faço que eu deixo fazer então eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem que eu traga outros assuntos aqui eu posso gravar pra vocês comentem aqui embaixo participem porque eu tô sempre lendo os comentários de vocês e é isso gente eu falei bastante hoje eu tô até sem fôlego aqui porque quando eu entro num assunto que eu gosto de falar meu Deus ninguém me segura um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye